Lançado em 1989 pela empresa japonesa de eletrônicos Casio, o modelo F91W foi e é considerado até hoje por muitos um pequeno grande relógio. Medindo 33,5 x 38 mm de caixa e pesando apenas 21g, o relógio conquistou não só o público masculino, mas também o feminino. Talvez tenha sido seu design simples e minimalista, ou então suas funções básicas, porém essenciais em um relógio. Ah, não posso esquecer de citar também a precisão na marcação das horas e da duração da bateria nesse modelo. Bom, seja lá quais forem os motivos de tanto sucesso do modelo, isso gerou também muita frustração não só para a fabricante, mas também para os fãs do relógio, pois esse é um dos modelos que mais sofrem falsificação atualmente. Antigamente, bastava segurar o botão da direita por 3 ou 4 segundos que apareceria na tela a palavra Cássio, demonstrando a originalidade do produto. Porém, com os avanços da pirataria, hoje em dia é comum ver as mesmas funções em cópias que são vendidas pelos 4 cantos do planeta. Começando a apresentação desse carinha rápido para você, nós já nos deparamos com um mostrador simples, porém funcional, e já podemos ver algumas funções rápidas, como o mostrador do dia da semana em inglês, seguido do dia do mês e do marcador de horas, minutos e segundos. Ao navegar pelo botão Mode, nós encontramos à disposição a função do alarme, que pode ser alterado com os botões Light, e também o On-Off. Esse modelo conta com a função Cronômetro, que é ativado e pausado pelo botão On-Off. E ele é reiniciado pelo botão Light. A luz de fundo desse relógio não é das melhores, mas é um LED verde que acende na lateral esquerda do mostrador, que já é melhor do que nada. Outra coisa que não é o ponto forte desse modelo é o fato de, apesar de ser classificado como resistente à água, esse com certeza não é um relógio que foi pensado para mergulhos ou ficar submerso por muito tempo debaixo d'água. No restante, você poderá lavar as mãos, o carro, a moto, tomar chuva, molhar o relógio e até tomar banhos frios com ele, que isso, segundo a fabricante, pode. E para finalizar o vídeo, quero dizer algumas informações sobre o relógio, começando pela pulseira de resina, pelo fecho de plástico com a inscrição Cássio, seguido do país em que foi fabricado, nesse caso China. Na tampa traseira de aço inoxidável, temos algumas informações, como a marcação Cássio, modelo F91W, o módulo do fabricante 593, a resistência à água, o país de fabricação, que pode ser Japão, como Tailândia ou China e, por último, o símbolo DH. Quanto à durabilidade e confiabilidade desse relógio, a bateria usada para alimentar o funcionamento da máquina digital é a CR-2016, de 3V, e pode chegar a durar até 7 anos, dependendo do uso das funções. Como dito antes, esse relógio é muito preciso e possui uma boa resistência, sendo muito procurado para o uso no dia a dia, não importando qual a situação. Bom pessoal, esse daqui foi uma breve apresentação do reloginho Cássio F91W, o reloginho aí que faz muito, muito sucesso até hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu, é nóis e até o próximo vídeo. Tchau.